Com mais informações de polícia, Cláudia. Tá certo, Rafael. Obrigada pela tua participação no dia de hoje, então. Olha, e desde ontem está sendo preparada a festa do Padroeiro de Pelotas. Confira essa e outras informações a partir de agora. A preparação para a festa aconteceu ontem à tarde na Catedral Metropolitana São Francisco de Paula. O tema deste ano será São Francisco de Paula e os meios de comunicação. Diversas paróquias e veículos de imprensa estão convidados para a festa. Foi lançada hoje, durante um café da manhã, para a imprensa e convidados à 26ª Festa de São Cristóvão, Padroeiro dos Motoristas. Junto com a festa, será lançada também a campanha por um trânsito pacífico e uma travessia segura, em alusão aos constantes acidentes que ocorrem na Avenida Fernando Osório. A tradicional processão motorizada acontece no dia 24 de julho, a partir das 8h30, com saída da paróquia São Cristóvão, que fica na rua Lindolfo Collor, número 80. A programação está disponível no site www.paróquiasaocristovão.pelotas.br.